A alimentação pode influenciar várias áreas da vida das pessoas, inclusive prevenir ou provocar doenças. Hábitos alimentares ruins podem causar muitos problemas futuros, entre eles o câncer. Uma vida regada a um bom prazer, comer o que tiver vontade. Mas será que este hábito pode contribuir para desenvolver doenças no futuro, como o câncer, por exemplo? O seu corpo vai reagir com alimentação ruim, vai te prejudicar alguns órgãos do seu corpo e ali pode-se causar um câncer no cantinho ali, né? A pergunta é respondida pelo especialista em Oncologia Clínica André Vasconcelos. De maneira científica, o médico explica que existem alguns fatores de risco à saúde que são causados por uma má alimentação. Não tem, sim, alguns alimentos que são, cujo consumo representa fator de risco para o desenvolvimento do câncer, né? A gente tem uma estimativa entre 30% e 50% das causas de câncer são aquilo que a gente chama de, são relacionados aos fatores de riscos modificáveis, que a gente chama, né? Os estudos mais recentes dizem em torno de 50%. O que é o fator de risco modificável? A gente pode resumir em estilo de vida, dentre as características de um estilo de vida está o estilo alimentar, vamos dizer assim, né? Então a gente sabe, por exemplo, que dietas com muita carne vermelha, com alto consumo de carne vermelha, em geral maior do que 500 gramas por semana, é um fator de risco já importante para o desenvolvimento de cólon, câncer de cólon. Então, esses são os principais modelos que nos fizeram chegar a essa conclusão, mas a gente distribui esse fator de risco, hoje em dia a gente sabe que isso é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de forma geral, né? Os açúcares e os carboidratos são apontados como vilões para quem deseja estabelecer um estilo de vida saudável. No entanto, o médico conta que não é o alimento propriamente dito que causa o câncer, mas as doenças que se desenvolvem a partir do consumo excessivo desses insumos. Aqui vai uma observação importante, não é que o açúcar ou o carboidrato propriamente dito cause o câncer, isso é um pouco que um mito, né? O fato é o seguinte, grandes consumidores de açúcar, eles terão na maioria das vezes sobrepeso. E o sobrepeso, ou seja, a obesidade é um fator de risco já característico e talvez os mais importantes para o desenvolvimento de câncer. Os alimentos, por exemplo, como embutidos, também, né? Salsichas e linguiças, essas coisas, também tem sabidamente, grandes consumidores desses alimentos, tem maior risco de desenvolver câncer também. Para quem já realiza o tratamento contra o câncer, uma das alternativas é reformular a alimentação com foco em cuidar da saúde. Mas isso não significa que o paciente não possa consumir produtos como batata frita ou chocolate. Mas é preciso ter um controle das refeições diárias, o que implicará em uma alimentação mais saudável. É o que explica a nutricionista. O paciente não precisa excluir tudo da sua alimentação. A gente tem que ter, sim, prazer nessa alimentação, porque a alimentação é um afeto também. Então, o que a gente tem que prezar? A gente tem uma boa, um bom dia de alimentação. Ah, estou com vontade de comer um chocolate. Come, moderadamente. E eu sempre aconselho, quando o paciente vai fazer a secessão, fazer o que? Senta, respira, sente, tenha o prazer de comer aquele alimento. Não come no impulso, ah, não posso comer, vou comer rapidinho e sai andando. Não! É, saboreie aquele momento. De acordo com dados da União Internacional para o Controle do Câncer, caso medidas de conscientização sobre a doença não sejam adotadas, A partir de 2025, podem ser registradas aproximadamente 6 milhões de mortes anualmente. Sendo que 1 milhão e meio poderiam ser evitadas com mudanças na rotina, como prática de exercícios físicos e diminuição dos vícios. A gente precisa comer mais frutas, a gente precisa beber água, a gente precisa dormir melhor, praticar atividade física. As pessoas já sabem mais ou menos o que é saudável ou não, não é? Então, pouca ingesta de carne vermelha, comer mais carne branca, como frango e peixe, de modo geral, menos carboidratos, menos açúcar, menos gordura, evitar o sobrepeso. A prática de exercício físico é um fator protetor importantíssimo para o desenvolvimento de câncer. O que isso quer dizer? Quanto mais exercício a pessoa faz, naturalmente dentro de um limite, ela está se protegendo contra o desenvolvimento de câncer.